Vamos falar dos problemas de Lords of the Fallen? Do que que tá acontecendo com o jogo? E sim, vamos falar dos problemas primeiro porque não tem muito o que falar sobre as partes boas porque assim, é um Souls-like É um jogo que tá com um cenário muito bonito, é um jogo que tá bonito, a jogabilidade dele é gostosa, é divertida Você chamar um amigo pra jogar também é bem divertido, você explorar esse mundo aberto Acho que é o primeiro Souls-like que você pode começar o jogo do início ao fim, quer dizer, ir do início ao fim no jogo Sem você ter que ficar chamando seu amigo várias e várias vezes pro seu grupo Não que o seu progresso salve no jogo de um amigo Mas, diferente de Elden Ring, o Souls-like da vida, os jogos do Miyazaki, da From Software Você coloca o sinal em algum lugar e você joga com o seu amigo até vocês matarem um chefe Depois que você matou o chefe, você e seu amigo se separam, cada um volta pro seu jogo Em Lords of the Fallen não, tá? No Lords, você sumona o seu amigo, você pode até mandar convite, você não precisa ficar colocando o sinalzinho no chão Você pode mandar um convite pro seu amigo E assim que vocês matarem um chefe, vocês não se separam, vocês continuam Vocês continuam andando pela área do boss, vocês continuam andando pelo cenário, vocês podem continuar explorando Se vocês quiserem, vocês podem matar, sei lá, 10 chefes seguidos sem se separar Vocês podem, tipo, até o fim do jogo Vocês dois vão ver as cutscenes, vocês dois vão ter os diálogos com os mesmos NPCs Vocês podem interagir com NPCs Acho que o cooperador só não pode falar por si só, mas ele pode escutar o que o outro jogador tá... O diálogo do outro jogador com o NPC Isso é bem legal Esse é um dos pontos positivos do jogo O mundo umbral tá bem legal também quando você vai pro mundo dos mortos, né? Usar lanterninha pra usar os segredos Tá bem divertido Isso aí acho que cabe um vídeo separado, né? Porque hoje a gente vai falar dos defeitos de Lords of the Fallen, tá? Que eu trava a língua do caralho Mas enfim, vamos lá Bom, pessoal Antes que alguém diga que... Ah, mas o pessoal tá reclamando de Lords of the Fallen Mas Elden Ring também era mal otimizado Vamos lá Primeiro de tudo, nenhum jogo deveria vir mal otimizado Porque você já paga 350 reais no jogo Que é caro pra caralho 400 se você pegar a versão deluxe E... bom Esse jogo só tem pra nova geração Então você, além de comprar... de pagar 350 conto num jogo O videogame custou 5 mil Né? 4 mil hoje Ele tá mais... pô 5 mil, 4 mil Foda-se Tá caro pra caralho ainda Né? Pra gente receber um jogo mal feito Malfeito não O jogo é bom O jogo é bom Só que assim, a otimização desse jogo Ela atrapalha demais Justamente por esse lance da mecânica nova dele De você entrar no mundo dos mortos Tá? Por que que essa... Essa queda de frame atrapalha tanto? Primeiro, vamos lá É um Souls-like O jogo é difícil E aí tem essa nova mecânica do jogo Que você entra no mundo umbral Que é o mundo dos mortos praticamente É Axion, né? Acho que em inglês é Axion Acho que em português tá Umbral Não sei dizer se é isso mesmo Mas primeiro que tem esse lance de você ficar Tá transitando entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos No mundo dos vivos, né? Onde você joga Que você tá tranquilo Sem usar a lanterninha Tem um número limite de inimigos pelo cenário Porém Muitas vezes pra você atravessar o cenário Atravessar certas partes Descobrir um lugar secreto Você vai ter que tá no mundo dos mortos E aí que tá o problema Você tem um tempo limite pra ficar nesse mundo dos mortos Quando esse tempo Não é que você tem um tempo limite Você pode ficar lá o quanto você quiser Só que quanto mais tempo você fica lá Mais vai dando queda de frame Mais inimigos vão aparecendo Mais difícil vai ficando E se você Aquele olhinho azul que tá piscando Todo o sedutor lá em cima Do debaixo das minhas almas Que no jogo se chama Vigor Se você ficar por tempo suficiente Esse olho fica vermelho E se o olho ficar vermelho Aparece uma ceifadora vermelha Uma morte vermelha Eu tô com uma chamada de morte escarlate Alguma coisa assim Que é quase impossível você matar ela Se você tiver em nível baixo Dá pra matar? Dá Mas você vai ter que saber esquivar muito E saber defender muito também E eu aconselho uma magia não Um milagre aí Que você coloca no chão pra se curar E atacar ela Ficar em cima Porque ela também não deixa você se curar Mas o principal problema disso tudo Não é só essa filha da puta Que aparece O problema de tudo É que não para de spawnar inimigo Então imagina Você tá no mundo umbral O jogo Ele já tem uma jogabilidade Lenta pra caralho Eu digo assim De você se movimentar A movimentação O ataque do jogo É bem rápido Até comparado com Elden Ring E outros Souls-like O modo de ataque É bem rápido Mas A movimentação Às vezes é bem bugada E a queda de frame Ela atrapalha mais ainda o jogo Porque O que aconteceu O que já aconteceu nesse jogo De dar uma queda de frame Eu esquivar Tô num lugar estreito Eu coloco o analógico pra trás Esquivar E o filho da puta me esquiva pra direita Ou pra esquerda E acaba caindo buraco Não tá escrito, cara Não tá escrito Eu já cansei Eu e o meu amigo Já cansamos de morrer Por causa De queda de frame Às vezes você precisa executar Um pulo Muito cirúrgico Muito Porque assim O pulo do jogo É extremamente Curto Os saltos Do Dark Souls 1 e 2 Iam mais longe Que esse aqui Pra você ter uma noção É extremamente curto E às vezes o lugar É meio longe Você tipo Lembra Não sei se vocês lembram De Tomb Raider Os primeiros Do PS1 Que você Pra pular Você tinha que ficar Bem na pontinha Pra você conseguir Acertar o salto Lords of the Fall É a mesma coisa Então quando você Tá lá Pronto pra Executar um salto Pronto pra tentar Fazer alguma coisa Chegar Atravessar de um lugar Pro outro Quando você Vai executar o salto O jogo laga Você aperta o botão Ele não pula Ele cai direto No buraco Aí você tem a segunda chance Você fala Porra, agora vai E acontece o que? Caída de frame De novo E você cai Isso é uma pena Porque o jogo Ele tá extremamente Bem feito Assim Bem feito Tá complicado Falar desse jogo Mas assim Os cenários Estão muito bem feitos A arte do jogo Tá muito divertida Esse lance De cavaleiro De sei lá Dar cruzeiro Cruzados Templar Essas coisas Você poder escolher Jogar com um preacher Acho que é o padre Essa temática medieval Coroa de espinho Na armadura Tipo É muito foda É muito da hora O jogo tá muito da hora Os cenários em si Os inimigos em si Tão muito da hora Você poder jogar co-op Tá muito legal Só que, cara A otimização do jogo Tá deixando A experiência irritante Eu acho que a melhor forma De escrever o Lords of the Fallen É que, tipo Ele é um Souls-like Que ele não é difícil Ele tem um co-op aí Pra te ajudar Você pode chamar um amigo aí Você pode ficar revivendo Você pode deixar seu amigo Matar o chefe pra você Enquanto você fica lá Defendendo com um escudo E revivendo ele Né A famosa acessibilidade Eu mesmo jogo assim Não tô criticando não Eu jogo assim Tá bom Eu gosto de Dark Souls Por causa do co-op Se eu tiver que optar Em um Souls-like Offline Ou um Souls-like Co-op Eu prefiro o co-op Porque eu me divirto Com meus amigos Eu prefiro muito mais jogar Dark Souls co-op Do que Single player Mas Acho que dá pra resumir Que Lords of the Fallen É um jogo Irritante Ele tá irritando Por causa dessa esqueda de frame Porque não tem nada pior Do que você Morrer Perder suas almas Pra um bug do jogo Pra uma má otimização Do que É Por erro seu mesmo Porque normalmente Quando essas cagadas acontecem A gente fala Putz Eu não vou querer upar agora Eu quero juntar mais almas Porque eu quero Sei lá Upar tudo de uma vez Aí você fala Putz Aí você arrisca À toa Não era pra você ter arriscado Não era pra você ter deixado De gastar as almas Era pra você ter gasto Você não Eu vou ficar com as almas Aqui Eu vou arriscar Vou avançar Avançar Aí você morre Aí você fala Putz Vou ter que voltar lá Pegar as almas Aí você vai lá E morre de novo Culpa de quem? Culpa sua O Lords of the Fallen Não Lords of the Fallen Você acaba Morrendo Por culpa do jogo Pela má otimização Pela má otimização Pelos controles Que às vezes bugam Como eu disse Às vezes você aperta Pra esquivar Eu não sei exatamente Como tá funcionando Direito esse jogo Porque às vezes você Aperta pra esquivar Pra trás O boneco esquiva do lado Esquerda Direita Às vezes você Dá um comando Pra atacar só três vezes O boneco vai lá E termina o combo Ataca cinco Seis Você fala Porra Vai lá e toma uma porrada Pra aqueles inimigos Que não tomam stagger Cara A experiência de Lords Tá irritante É bem irritante Eu ainda me divirto No jogo Porque como eu disse Eu tô jogando em co-op O jogo tá divertido assim Jogando cooperativo Com um amigo Agora eu fico imaginando Quem tá jogando sozinho Quem tem Quem quer A experiência solo Do jogo Eu tava recentemente Vendo o Era Games Jogar esse jogo Fazer uma live Do jogo Antes do lançamento Ele tava jogando solo Né Tava jogando sozinho E ele tava muito puto Com o jogo Ele tava Bem estressado assim Falando Pô Por que que não adiaram Pra lançar o jogo Completo Tudo mais E eu como não tinha Jogado o jogo ainda Eu falei Porra Mas Dark Souls Porra Mas Elden Ring Também veio Com queda de frame Só que cara Lords é pior Elden Ring Dá umas queda de frame Nos lugares que Tipo os inimigos São de boa Em Link Grave No lançamento Não tava tão ruim assim Eu mesmo né Eu joguei no PS5 Não tava tão ruim assim Só que aí eu jogo Quando lançou o Lords Eu joguei Infelizmente né Eu fiz o primeiro vídeo Falando Nossa não sei como que a galera Tá criticando esse jogo Eu vi lá Eurogamer Deu nota 40 Tudo mais Mas a Eurogamer Deu nota 40 Porque simplesmente Falou que não é Dark Souls Não é Da FromSoft Mas muita gente Tava criticando A queda de frame E no primeiro vídeo Que eu lancei Aqui no canal Jogando copy Com meu amigo Eu cheguei a comentar Falei assim Cara O jogo Não tá com tanta Queda de frame Assim E mesmo que Dê umas quedinhas De frame Tá de boa Aí quando você chega Avança um pouco Mais no cenário No jogo Quando você vai chegando Lá pro meio Um terço do jogo Você vai avançando Um pouquinho mais Vai chegando lá Pra metade Cara O jogo tem hora Que fica quase injogável Na vila incendiária Foi Acho que a pior Parte do jogo Pra mim E é um cenário Bacana É um cenário legal Só que A experiência Ela é arruinada Pela otimização Simples assim Pela otimização E eu não tava entendendo Isso que o cara Tava falando Que o Everton Do Era Games Tava dizendo Ele falou Bom gente O jogo tá Extremamente mal Otimizado Era pra eles Terem adiado Um pouco mais O jogo E agora Tá aí Essa experiência Merda Que todo mundo Tá criticando O jogo E se não me engano Os desenvolvedores Disseram que o jogo Estava rodando liso Na Unreal 4 Só que parece Que essa transição Da Unreal 4 Pra 5 Que deu problema Bom É meio difícil Opinar sobre isso Porque A gente tá Uma nova geração A gente quer jogo bonito Só que a gente também Quer um jogo Funcionando bem Né E De tudo isso Eu acho que esse jogo Não vale a pena Vocês pegarem Tá Espera uma promoção Espera Pet De correção Espera a galera Dizer que o jogo Tá liso Rodando Tranquilo Agora que eu já Comprei o jogo Eu provavelmente Vou fazer vídeo Falando dos pets Se melhorou Quanto melhorou Mas é isso aí Pessoal O jogo tá quebrado O jogo tá rodando mal Provavelmente Haverá Pets de correção Não sei Se vão consertar Tudo Porque O jogo Parece ser bem pesado Sabe Porque Você anda entre dois reinos Tem esse lance Do mundo umbral De você ir pro mundo dos mortos E Isso parece pesar muito O jogo Tanto é que Essa última atualização Como eu disse Eles lançaram uma atualização Recentemente E essa última atualização Meio que deu uma reduzida Na quantidade De mil que vem Nesse mundo dos mortos Pra diminuir um pouco A queda de frame Só que ainda assim Tá acontecendo Ainda assim Da queda de frame E como eu disse Não era pra vir Assim no lançamento E não adianta falar Ah, mas eles estão Vendo isso Ah, mas pelo menos Os desenvolvedores Estão Prestando atenção Cara O jogo era pra ter vindo pronto Você paga mais caro No jogo Pra ser beta tester Não dá, né Não dá Isso só fortalece O argumento da galera Que fala Poxa Eu não vou ser beta tester Desse game Pô, o jogo parece Tá incrível Sim, o jogo Tá incrível Mas É uma empresa Que Pouca a pouca Gente conhece E com certeza Vai vir bugado Muita gente fala isso E Infelizmente Essas pessoas Estavam certas Né O jogo veio quebrado Poucas pessoas Estão jogando O online Ele praticamente Tá vazio Eu quase não vejo Invasões Toda vez que eu fui Vingar um jogador Por ter morrido Por um mob Parece que sempre São os mesmos E é isso, cara É um jogo Com Uma pegada Única aí De você usar Essa lanterna Pra descobrir Locais específicos É legal É divertido Jogar com amigo Deixa mais divertido Ainda O jogo é como um Soulslike Ele tá desafiador Tá divertido Tá legal Você bufa suas arminhas Bufa Deixa ela brilhando Coloca as roupinhas Enfeita o bonequinho Aí do jeito que você quer É bem legal É muito foda Mas Né Ele tá quebrado Eu ainda vou fazer um vídeo Falando do que eu gostei De Lords of the Fallen Por que que o jogo Tá Bem divertido Mas assim Diferente desse vídeo Eu não vou chegar e falar Se vale ou não Uma pena pegar ele Porque Já tá aqui ó Não vale a pena Né O jogo tá quebrado A não ser que Sei lá Por algum milagre Nessa semana Eles lancem Um patch de correção Que conserte Conserte sei lá 90% Da queda de frame Enquanto isso Cara Não vale a pena Tá Não vai valer a pena Vocês pegarem esse jogo A não ser que você esteja Hypado O jogo tá impossível De jogar Tá impossível De zerar Não Não está impossível Só que é um jogo É um Dark Souls Da vida Né gente Isso aqui é um Souls-like Poxa O jogo é difícil O jogo é complicado Não era pra ter queda de frame Mas é isso aí Tá Essa é Minha opinião Sobre Minha opinião Né Olha lá Eu tô tão desanimado Com esse jogo Porque eu nem tô conseguindo Falar direito Diferente da minha empolgação Que eu tava no vídeo Que eu fiz Falando sobre o co-op Das classes É bem triste isso aí Porque A gente sabe que Pô É capaz de lançar O Playstation 6 O Playstation 7 E os jogos vão Continuar vindo Mal otimizados Eu não entendo A gente já tá num ponto Que os gráficos são reais Não precisa lançar Engine nova Não precisa melhorar gráfico O cara só faz um jogo bem feito Né É o mínimo que a gente pede Um jogo bem feito Um jogo que funcione Um jogo divertido Não precisa ter o melhor gráfico do mundo Não precisa ter Sei lá O maior cenário do mundo Né Não precisa ser curto também O jogo Mas também não precisa ser Aquela coisa absurda Que você fala Caralho Tem tanto detalhe Mas tanta coisa no jogo Que o jogo Roda em slideshow É foda É difícil achar o meio termo Aí daqui Sei lá Um ano Eles consertam o jogo Só que assim Hoje é internet Tá aí Todo mundo tá falando mal Todo mundo tá falando Que o jogo Não tá prestando E aí é capaz De uma boa ideia Dessa De um jogo Incrível como esse Pra mim eu achei o jogo Incrível Tirando a parte Bugada O jogo da otimização Mas assim O jogo em si Tirando a parte de otimização O jogo em si é incrível É legal É muito foda Esse lance de lanterna E você poder jogar Com um amigo Pô Primeiro Dark Souls Que você pode chamar Um amigo E pode Zerar o jogo Sem ele sair Voltar pro mundo dele Né Então o jogo Trouxe muita coisa boa Só que é capaz Do jogo cair no esquecimento E Acabar Dando prejuízo Pra empresa Inclusive Simplesmente Por ele Estar mal Otimizado Né E aí muita gente Vai olhar Vai falar mal Vai achar que o jogo Não presta Vai falar que o jogo Tá uma bosta E com razão O pior de tudo É que Os caras tem razão De falar que o jogo Não vale a pena pegar Porque tá mal otimizado Né No final das contas Vai ser bem feito Pra empresa É isso aí pessoal Né É um Bem desanimador aí Ver que os jogos Tão saindo Desse jeito Mas é isso aí Valeu Avalie o vídeo aí Se puder Falou